Tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje é um videozinho, espero que seja rápido. Eu quero passar para vocês uma coisa que aconteceu hoje, que eu fiquei indignada. Minha palavra é indignada. A minha primeira pergunta é, qual é a sua religião? Qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Eu acredito no Espiritismo. Apesar de não frequentar assiduamente nenhuma religião, eu participo, quando me sinto bem, eu vou aos grupos de orações do Espiritismo Cadecista, eu vou a giras de Umbanda. Já fui em giras de Candomblé, mas não é muito o meu estilo. Eu já fui e vou, e acho que sempre que eu me sentir à vontade, eu vou na Igreja Católica, na Missa, sim. Eu gosto muito dos rituais, das religiões, como eu vou mais para frente. Eu fiz um video, mas eu quero editar. Eu não sou supersticiosa, mas eu gosto da prática de fazer simpatias. Apesar de não ser supersticiosa, eu gosto de fazer simpatias. E hoje, eu conversando com uma pessoa aqui na minha rua, a gente estava, perguntei para ela se ela ia no aniversário hoje. Ah, não, porque eu tenho que ir na minha igreja. Eu falei, nossa, eu não sabia que você era religiosa. Ela falou assim, ah, eu sou, mas eu não gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas têm preconceito. Então, eu escondo, eu falei, é, mas qual a sua religião? Ah, eu sou um bandista. Como assim? Você tem, não quer falar, você tem receio de falar que você é um bandista. Como assim você tem vergonha de você falar? Porque para mim, não é nem ter receio, é vergonha de falar que você acredita numa fé africana que descende da África. Macumba, gente, eu sempre que eu vou no centro, eu não tenho problema nenhum de falar, ah, eu estou indo lá tomar um passe. Estou indo na gira, estou indo na macumba. Muitas vezes eu uso a palavra, estou indo na macumba. Porque para muita gente, macumba é aquele despacho que faz com galinha, farofa, pinga, velas. Gente, aquilo não é macumba, aquilo é despacho. Macumba é uma árvore. Faz pesquisinha na internet lá, macumba na África é uma árvore. E se eu não me engano, eles praticavam a religião deles próximo ou debaixo da árvore. É uma árvore muito bonita, por sinal. Macumba é um instrumento de madeira feito com o pau da árvore. Então, gente, vamos parar com isso, né? Ah, eu despacho, não, eu tenho medo de macumba. Para que você vai ter medo de macumba? Gente, eu não acredito em macumba, apesar de ir. Ou melhor, eu não acredito em despacho, apesar de ir. Porque o que está dentro do meu peito, a minha fé, a minha crença em Deus, é muito maior do que o que um orixá, o que um Exu, o que um espírito sem luz vai fazer de mal para mim. Sinto muito. Eu estou aqui sentada perto do meu congázinho, que mistura imagens da igreja católica e da Umbanda. Opa! A minha mãe está aqui embaixo, minha orixá que me rege, me guia. Eu tenho eles aqui dentro de casa. Eu antigamente acendia velas para ele orar, hoje não, hoje eu só acendo velas para o meu anjo da guarda. Porque eu não me sinto preparada para fazer essas práticas de acender vela para orixá sem uma pessoa me ajudando, uma pessoa experiente me ajudando. Eu respeito muito todas as religiões, todas. Eu não tenho preconceito com religião nenhuma, desde que respeitem a minha, a minha fé. Acredito nas religiões celtas, consideradas por alguns como pagãs. Acredito em feitiçaria, só que feitiçaria, o Ilka, por exemplo, o Ika, não tem nada a ver com religião. Tem muita gente que eu conheço que são ateus e ateias que praticam o Ilka. E é isso, gente. Eu quis fazer esse videozinho, ele está se prolongando já, para falar para vocês nunca se envergonharem de quem vocês são, na fé que vocês acreditem. Nunca se esconderem, ah, eu estou indo lá na... Porque se você está escondendo, é porque você está indo para fazer, com intenção de prejudicar alguém, ou porque você tem vergonha, e você não tem que ter vergonha de você. Você tem que ser exatamente quem você é. E lutar para que as pessoas te respeitem da maneira que você é. Independente de você ser rico, pobre, de você ser ateu ou acreditar em alguma religião, você é aquilo que você é. Desde que você não prejudique e não faça mal para ninguém, é assim que você tem que ser. Eu fui criada em uma família católica, a família do meu marido é extremamente católica, e eu sei muito bem o que é a pessoa não te respeitar. Já tive altas brigas com as pessoas que eu gosto justamente por causa disso. E aí fica o meu recadinho, para vocês não temerem e não se envergonharem do que vocês são e do que vocês acreditam. E se vocês quiserem conversar, falar sobre qualquer coisa a respeito de religião, podem me mandar perguntinhas, eu não sou nenhuma experta, mas a gente pode conhecer junto. Além da perguntinha, vocês podem mandar a sua opinião, se você passou por algum bullying por causa da sua religião, você pode mandar e a gente conversa. Estou aberta para conversar com todos vocês. É isso. Um beijo, tchau. Tchau.